DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico. Eu sempre me perdi quem tem o menor de mim, fui louca demais e você nem aí, fez tudo pela gente, mas eu acordei. Eu só te quero mais, eu vou cuidar de mim, mereço muito mais o que você dava pra mim. Eu não te quero mais, eu vou te esquecer, eu sigo encontrar alguém melhor do que você, que não vem me fazer sofrer. De todas as paixões que eu já vivi, você era o amor que eu escolhi, achei que era pra sempre, mas me enganei. Eu sempre me perdi quem tem o menor de mim, fui louca demais e você nem aí, fez tudo pela gente, mas eu acordei. Eu não te quero mais, eu vou cuidar de mim, mereço muito mais o que você dava pra mim. Eu não te quero mais, eu vou cuidar de mim, mereço muito mais o que você dava pra mim. Eu não te quero mais, eu vou te esquecer, eu sigo encontrar alguém melhor do que você, que não vem me fazer sofrer. Eu não te quero mais, eu vou te esquecer. Eu não te quero mais... Eu não te quero mais. Legenda Adriana Zanotto